A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou-se a vossa ira e, enfim, me consolaste. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que o seu nome é a mais sublime. Acabou-se a vossa ira e, enfim, me consolaste. Louvai, cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e potentos. Publicai em toda a terra as suas grandes maravilhas. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião. O que é grande em vosso meio, o Deus santo de Israel. Acabou-se a vossa ira e, enfim, me consolaste.